Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Duelo de titãs! Hoje eu peguei as duas melhores rações do mercado brasileiro com proposta natural sem transgênico que são a Biofresh e a ND Prime e vou te dizer, na minha opinião, qual é a melhor das duas e o porquê. É um duelo difícil, porque as duas estão ali, ó para e passo uma com a outra mas uma delas, na minha opinião, se destaca por ter duas qualidades a mais que a outra então esse vídeo vai te esclarecer qual é a melhor e vai te ajudar a comprar a próxima ração para o teu cão ou para o teu gato então eu te peço, compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um pet deixa o like, te inscreve e ativa esse sininho aqui, ó tem cada vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles e não deixa de ver top melhores rações naturais com uma proposta verdadeiramente natural se tu dá esse tipo de ração para o teu cão ou para o teu gato olha esse vídeo, porque ele vai te ajudar bastante nesse vídeo eu peguei a Biofresh raças pequenas e a ND Prime raças pequenas mas o que eu vou falar sobre ele, em linhas gerais se reflete as outras raças também porte grande e por aí vai família, a primeira coisa que a gente vai dar uma analisada é o valor e aí já começa uma grande diferença entre elas a Biofresh raças pequenas 10 quilos e 100 gramas está 296,90 já a ND Prime o mesmo 10 quilos e 100 gramas está 398,50 família, a diferença por saca dessa ração é 100 reais e 60 centavos ou seja, é um valor muito grande realmente a ND Prime tem que ser muito melhor em composição, na prática do que a Biofresh para você pagar 100 reais a mais já são rações caras agora tu imagina, 100 reais a mais em cada saca faz diferença a Biofresh vai ter 28% de proteína 16,5% de extrato etéreo e 3.990% de energia metabolizável já a ND Prime tem 35% de proteína ou seja, ela tem mais proteína essa é uma vantagem da ND Prime 18% de extrato etéreo e 3.927 de energia metabolizável agora eu quero fazer um parênteses para te entender e eu colocar essas duas rações na prática como a ND Prime tem muita proteína muitos cães vão ter fezes amolecidas com a ND Prime então é muito comum a gente pegar e dizer assim professor, eu comprei a ND Prime e as fezes do cão ficou mais amolecida a grande dica é como ela é uma ração muito forte você tem que diminuir um pouco a quantidade para tentar fazer com que as fezes desse cão fique mais na aparência ideal já a Biofresh muitos dizem que ela é pior que a ND por quê? porque o porcentual de proteína dela é mais baixo do que a ND eu não concordo porque as vezes você tem 28% de proteína mas são só de ingredientes frescos segura essa informação que daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais adiante e a tendência é se a gente faz um comparativo que a Biofresh na maioria dos casos que eu vi isso é apenas uma opinião a Biofresh deixou as fezes do cão com uma aparência mais ideal do que a ND digamos que a ND você tem mais dificuldade em fazer as fezes ficarem na aparência ideal porque você tem que medir muito a quantidade da ração ND que tu dá para o teu cão as duas não vão ter transgênico não tem conservantes artificiais BH e BHT e são grain free em matéria de plus ambas são muito muito completa e o que vai determinar qual é a melhor que a outra vamos analisar agora a composição que isso já vai nos dar um caminho a composição da Biofresh é seleção de carnes frescas carnes frescas então ela vai ter carne de frango carne de peixe e fígado vai ter ovos e também vai ter farinha de bistra de frango e ela vai ter seleção de frutas verduras ervas frescas você percebe que a Biofresh tem muitas coisas frescas carnes frescas vegetais frescos frutas frescas a ND apesar de ser uma grande ração ela vai ter carne metamente separada e depois vem farinha farinha de peixe farinha de torrezo farinha de vísceras ovo desidratado e não quesito frutas verduras legumes ela usa desidratado nesse ponto eu considero a Biofresh muito melhor que a ND por quê? porque ela trabalha mais com ingredientes frescos aí já começa a grande diferença entre a Biofresh e a ND se você pensar que ela custa ainda 100 reais a menos que a ND e tem ingredientes mais frescos logicamente ela toma a direção da vitória concorda comigo? tu já usou essas duas rações? qual que tu achou melhor? eu quero saber tua opinião é importante qual é melhor? ND Prime ou Biofresh? agora vamos falar um pouco da ND a ND é uma super ração eu adoro ela acho ela uma das melhores do mercado brasileiro e o grande diferencial dela é que ela mantém um alto um alto um alto padrão de qualidade e esse padrão de qualidade não baixa nunca assim como o preço dela que nunca baixa então você vai ter sempre a ND no alto padrão de palatabilidade de resultado na ração Biofresh nos últimos tempos eu já notei que houve uma diferença no padrão ou seja ela estava com mais palatabilidade perdeu um pouco de palatabilidade um pouquinho de qualidade então eu estou percebendo que a Biofresh você já está encontrando uma oscilação na qualidade dela e a prova disso é apenas a minha opinião mas eu comprei uma Biofresh comparei com a versão anterior e olha aqui esse vídeo para te ver o resultado eu percebi que a Biofresh baixou um pouco a qualidade mas se eu analisar todos esses fatores eu considero hoje são Biofresh melhor que a ração ND porque ela vai ter ingredientes mais frescos na sua composição e porque ela é mais barata R$100 faz muita diferença e se você pegar outras rações ND Prime e Biofresh para cães grandes e por aí vai para gatos você percebe quem dá essa grande variação a Biofresh costuma ser mais barata em linhas gerais às vezes dependendo ela pode oscilar um pouco o valor eu já percebi isso também mas hoje pelo que eu pesquisei a Biofresh ainda é mais barata que a ND Prime então hoje na minha opinião é melhor a Biofresh e para ti tu concorda tu discorda de mim comenta aqui qual é a melhor ação hoje do mercado brasileiro e na prática professor na prática família as duas rações se equivalem você vai ter cães que vão se adaptar mais com a ND outros mais com a Biofresh mas em linhas gerais eu ainda acho que a Biofresh o maior número de cães que eu vi se é uma experiência pessoal se adaptou melhor que a Biofresh com a ND principalmente no aspecto das fezes mas as duas vão ter grande palatabilidade as duas vão deixar o cão com muita disposição e muita vitalidade a pelagem fica top com as duas rações a questão das fezes foi como eu acabei de te falar então é um duelo muito difícil tu não concorda comigo? são duas grandes rações agora eu te peço compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro senta o dedo no like a gente não é patrocinado por isso a gente pode fazer esses duelos te inscreve e ativa esse sininho aqui tem cada vídeo importante chegando vídeos novos de ração tu não vai querer perder nenhum deles e eu vou ficando aqui com muito cachorro cachorro, cachorro, cachorro para continuar fazendo conteúdo trazendo rações o canal depende de contribuições a chave pix do canal é ensinadog.gmail.com você pode ajudar mas só se você quiser muito obrigada por ver o vídeo até o final tchau tchau